A primeira da semana santa é mais caridade boituva, começou tudo de novo, eu vou te invitar o baladinho de saltar de paraquedas aqui. A primeira do dia, Wilson, onde ele está? Eu vou dar uma volta pro lado certo que isso aqui tá tudo escuro, pra gente poder ver o rosto dele, agora você também tá aparecendo aí. E aí, Wilson? Beleza? Amanhã, tranquilo. Diga aí pro povo que não vê como você chegou até aqui pra cometer essa loucura antes de ir lá de paraquedas. Cunhada que iria vir pra cometer essa loucura. Cunhada que iria vir pra cometer essa loucura aí. Beleza? Ela vai também junto, ela não tá sozinho na roubada. Bom, o que eu tenho dizendo é boa sorte. Os caras vão começar aí pra vocês viajar, beleza? Valeu. É isso aí, quer falar alguma coisa pra quem não veio? Queria mandar um beijo pra minha mãe. Semara que eu não seja útil. Pode confiar que todo mundo voltou, terminou aí. É isso aí, ó. Vamos lá, já já ele vai participar aí. Nossa senhora! Eu sei lá tudo! Era pra mim? Coz na tom do que estava me走 impartido. Está tratado. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Beleza, manda um recado pra família Ah, tô com saudade Oh, Moli Mamãe, papai Aí, garoto Vamos, levanta da esquerda Baixa da direita e empurra Levanta da esquerda Baixa da esquerda Aí Aê, bruxão, é isso aí Parabéns pelo salto Valeu E obrigado por voar Ero jabu Obrigado por voar Ero jabu Ero jabu Ero jabu